Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero saber se você vai conseguir manter o foco no Felipe sabendo que ele é bicho solto, assim, do jeito que ele é. Eu já tô perdendo a paciência, né? Faço tudo pela pessoa. Demonstro todo carinho por ele. Sou uma fofa. Rafa, vai lá pra minha cama. Meu Deus do céu. Não me deixa tocar um pouquinho. Me larga agora. Ana Bárbara, você fez isso careta ou você tava muito louca, só pra saber? Você tava bem louca? Tava. Sabe o que que é isso, gente? Claramente, isso é paixão. Porque o amor e o ódio andam muito próximos um ao outro. Eu também acho que é. Eu não quero mais ninguém dando palpite no meu relacionamento. Que saco! Eu tô entendendo que vocês só atrapalharam até hoje. Cara, que relacionamento? Vocês estão juntos ou não estão juntos? Não. Não estão juntos? Não. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Valeu, are you the one? Isso, are you the one, caralho! Tem muitas coisas pra vocês resolverem entre vocês, tá? Se Ana Bárbara vai ser mais controlada ou não vai. Se o Felipe vai pegar outras mulheres ou não vai. Se ele quer ou não quer pegar outras mulheres. Se vocês vão chegar num acordo, se vocês estão namorando ou não estão. Eu vou deixar todas essas perguntas pra que vocês façam essa lição de casa. Ok? Tá bom. Curtiu o vídeo e já tá ansioso pra saber o que mais tá rolando na MTV? Então relaxa, se inscreve no canal, clica aqui em cima e você fica sabendo de tudo o que rola no canal. Tem a dotada com novas tretas, difere as coisas com muita pegação e, obviamente, a nova temporada de Are You The One Brasil? Comigo. Não é pouca coisa não, né? Curtiu? Então se inscreve aqui. Clicou já? Mas clicou mesmo. E agora? Vamos pra lá. G1